É bichão, 2022 está chegando, então comece estudando grego. Na descrição do vídeo aqui você vai encontrar um curso de grego, tá? Eu quero estar falando sobre isso. Eu sou professor Adolfo, sou professor de grego desde 2018, estudo grego desde 2012 e tal. Então peço que você esteja estudando. Aí você fala, mas eu vou estudar grego pra quê? Você vai estudar grego porque você acompanha o meu canal, pô. Se você acompanha o meu canal, você tem interesse em estudar grego. Então no canal aqui eu sempre dou dicas, sempre dou dicas de como estudar, dou dicas de alguma coisa, faço análise de palavras e por aí vai, beleza. Mas se você quer dar um passo a mais, e é por isso que eu estou gravando esse vídeo, pra que você dê esse passo a mais, de se aprofundar, aprofundar. Porque aqui eu falo de professor pra lei, eu estou falando pro público geral. Então existem muitos pontos, muitas questões que eu não posso me deter aqui porque um leigo não vai entender. Uma pessoa que não estuda grego não vai entender e eu tento passar de maneira clara. Então se você gosta da minha didática, da minha dinâmica, venha conhecer os segredos da língua grega de mais de perto. Conheça os segredos da língua grega. Eu digo os segredos não é porque é algo que está escondido, não. Mas são algumas questões mais técnicas que por não conhecer a língua grega ou por não estudar com mais afim, você não vai conhecer e nunca irá conhecer. Então ela está selada pra você. Então venha desvendar esses segredos, venha destravar esses segredos que a língua grega tem. Por quê? No seu estudo da Bíblia, do Novo Testamento, se você conhecer grego, você não vai precisar ficar olhando essas 500 traduções, 500 mil traduções. Você não vai ser enganado por qualquer papinho de teólogo meia boca. E fora que você vai aprofundar suas pesquisas nos estudos acerca de Novo Testamento. Tanto que esse ano de 2022 que virá, eu estarei terminando de formatar um dicionário da Septuaginta, um léxico da Septuaginta em língua portuguesa. Então eu estou nesse projeto de trabalhar logo, logo, provavelmente para 2023, talvez um pouquinho mais tarde, a gente terá lançado no Brasil um primeiro dicionário, ou pelo menos um dicionário, concernente a Septuaginta. E tudo isso é pra aprofundar, pra aprimorar nossos estudos acerca da língua neste país, nesse Brasilzão, terra de Deus. Então, eu peço que você acompanhe, esteja conosco, adquira o curso de grego na descrição, se quiser bater um papo comigo, trocar uma ideia, se tiver alguma pergunta, meu zap está na descrição também. Se você falar assim, não, Adolfo, eu não quero nem estudar, não quero nada, mas eu quero contribuir com o seu trabalho. Então, na descrição você tem minha conta Pix, meu zap, que é o meu número de telefone, que é a minha conta Pix. Caso também quiser doar algum livro, alguma coisa, sinta-se à vontade. Deus tocar no seu coração, só falar comigo. Mas hoje, eu vim fazer esse convite pra você. Você, comece o ano de 2022 desvendando os segredos da língua grega. Esse ano de 2022, eu vou pegar mais pesado acerca da septuaginta mesmo. Então, no canal aqui, de maneira geral, teremos muito mais vídeos acerca da septuaginta. Coisa que você não encontra em outros canais. Então, eu estarei falando mais acerca da septuaginta. E convido você que estude o grego koinê para desvendar esses segredos. Então, o meu curso está na descrição, um valor justo, um valor honesto. Fica aí o meu convite. Caso você seja uma pessoa que chegou agora na igreja, que queira se aprofundar, também tem um curso de bacharel em teologia. E tamo junto no campo de batalha. Deus abençoe vocês e fique com Deus.